Deixa eu te fazer uma pergunta aí do curso do atirador de precisão da Federal. Reúne a galera do Brasil? Como é que funciona ele? Então, na verdade, assim, eu não vou saber precisar a data de quando eles começaram o curso para a formação dos grupos de atiradores no Brasil. A gente tem como um curso, a gente fala assim que é um curso mãe, e até a gente tem como premiação do cara que faz um curso de atirador dentro da unidade, ele ir para a Federal como se fosse até uma pós-graduação dele lá. Porque eles conseguem reunir bastante conhecimento, tem intercâmbio com forças especiais, nos Estados Unidos, de outros lugares, traz o que tem de melhor, de informação, de evolução, de novidade. Como eu falei, eu tinha ido fazer o curso lá, depois o pessoal do Charter 7 veio para cá para passar uma informação que eu já tinha recebido no curso, entendeu? Então, eles são os formadores da maioria dos atiradores dos grupos táticos, dos grupos de atiradores de elite no Brasil. E aí já há um tempo ele sempre faz uma reunião dos atiradores para a gente desenvolver, fazer o treinamento em conjunto, expor dificuldades, desenvolvimento, fala sobre material, equipamentos, sempre uma de evoluir cada vez mais o tiro. É um intercâmbio de conhecimento. É, de conhecimento, de conhecimento. Todo mundo formado, entendeu? Ali a gente acaba passando uma informação maior, o que está utilizando aqui no Rio, o que o cara está utilizando, sei lá, no Mato Grosso, o que está vendo que dá certo, entendeu? É mais ou menos isso. E aí todo mundo vai expondo suas ideias, vai mostrando o que dá certo e o que dá errado. E a gente vai ganhando com isso, né? Todo mundo vendo o equipamento que está usando em cada unidade, entendeu? Qual o melhor rifle, qual munição que está casando com aquele rifle, está fazendo o melhor grupamento, está dando um melhor resultado. Isso tudo com base em muito teste, né? É, é. E assim, em cada região é uma região também, né? Tem isso também. A criminalidade já tem tipos de atuação em vários lugares que você vê aí. Novo cangaço. É um tipo de crime. É, tem uma outra expertise, os caras estão em uma cidade. Então, pô, bota refém em cima de carro. Um lado desoperante bem peculiar dele, né? É, entendeu? É um novo cangaço. Então, esses assaltos aí estão tendo... É, basicamente isso, né? São Paulo aí de... Não só de explosão de caixa eletrônica, mas de... Todas as instituições financeiras que guardam dinheiro, tipo, Pró-Segur, essas coisas. Pô, estava estourando direto aí. Bom, os caras evoluem. E você vê o armamento que os caras também usam, né? Ponto 50, ponto 30. Não, é de guerra. Os caras contratam explosivistas para fazer o tipo de carga certa, correta. Ou isso é o tempo que eles faziam a cúria, né? Não, tudo articulado. Então, a polícia tem que também, pô, ter esse desenvolvimento. Tem que ter esse investimento para a gente estar sempre... Meu irmão, acaba que a gente acaba, meu irmão, sempre correndo atrás, né? Do rato ali. O rato, pô, ali ganha mais um pouco de, sei lá, despertiza e velocidade. A gente tem que dar esse up também para poder acompanhar. Para acompanhar, isso aí. Para acompanhar e não se machucar, né?